O programa a seguir tem classificação indicativa livre. No dia 8 de dezembro de 1959, um simples pente foi o estopim para uma batalha que se espalhou pelas ruas de Curitiba durante três dias e ficou conhecida como a Guerra do Pente. As versões para este caso de violência coletiva foram estudadas pelo João Bosco Oliveira Borges, no mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná. E é sobre a dissertação dele que falamos hoje. Bem-vindo, João. Obrigado, obrigado pela oportunidade. João, você acaba tratando a Guerra do Pente e a gente, com tanto tempo de distância, fica se perguntando, que conflito foi esse que foi gerado por uma simples compra de um pente? Você tem uma série de versões nos jornais da época já dando conta desse processo e se inicia na compra de um pente, como você citou, na loja de um comerciante árabe, um comerciante libanês para ser mais preciso. E, na verdade, foi comprado um pente e, na época, havia um concurso chamado Seu Talão Vale 1 Milhão, que permitia a troca de notas fiscais para concorrer por esse prêmio de 1 milhão. E era uma forma do Estado arrecadar mais impostos e tal. O problema é que o pente estava abaixo do valor mínimo que era necessário para que o comerciante emitisse a nota. E houve um conflito nesse momento. Quer dizer, o cliente, o freguês queria a nota e o comerciante teria ou se recusado ou não havia entendido exatamente o que estava sendo pedido. E o conflito começa aí, começa uma briga interpessoal entre os dois. E aí, claro, cada versão traz elementos diferentes de como teria acontecido essa briga. Que vão desde uma briga de punho, uma briga entre os dois apenas, como até o uso de barra de ferro e coisas assim em algumas versões. Mas o fato é que começou ali numa época de efervescência dos negócios, porque na época do Natal, praticamente, nós estávamos no início de dezembro. E as pessoas que estavam passando por ali começam a participar desse processo. Isso acaba tomando proporções muito grandes. E, para você ter uma ideia, isso acaba se encerrando apenas no terceiro dia de conflito. É difícil para a gente imaginar hoje esse tipo de coisa. Com a entrada no centro, nas ruas do centro da cidade, de tanques de guerra. Para impor um certo estado de sítio na cidade de Curitiba. Até com um toque de recolher e coisas dessa natureza. Então, foi uma coisa que teve essa duração a partir desse micro-evento. Agora, eu te pedi que você contasse de forma superficial como que foi essa Guerra do Pente. Mas, no seu trabalho, você trata isso em profundidade. E você diz até que você trata a Guerra do Pente como sendo um objeto instável. Por que você usa esse termo? E por que você entende esse evento dessa forma? Eu iniciei a pesquisa na graduação em História. Eu fiz graduação em História. E minha pesquisa se iniciou analisando o evento. E procurando, eu nessa primeira pesquisa de graduação, procurando dar uma espécie de veredita do que, de fato, teria acontecido. À medida que eu fui entrando em contato com o material e com a quantidade de versões, que eu chamo de uma certa proliferação de versões ao longo do tempo, e ao longo das décadas, na época e nas narrativas das pessoas, se passava a ser impossível a definir, de fato, quando a Guerra do Pente havia começado, terminado, o começo e fim dessas coisas. Então, era difícil, na minha posição, selecionar certas coisas em detrimento de outras. Então, uma das tarefas que eu me propus a fazer era encontrar uma forma de incorporar essa riqueza, essa proliferação de interpretações, fazendo com que elas dialogassem, procurando um sentido na relação. Acho que esse é o ponto mais importante, um sentido na relação dessas versões, porque elas sempre estão em relação umas às outras, dependendo do contexto da qual elas fazem parte, e acabam formando. Na verdade, elas formam um contexto e, ao mesmo tempo, falam de um contexto. Agora, por falar em contexto, o Brasil, daquele momento, é evidente, era um outro Brasil. A gente estava em 1959, um país ainda saindo do pós-Segunda Guerra Mundial. Que Brasil era esse? De que maneira que esse contexto contribuiu para esse tipo de, digamos, conflito? Esse período é um período entre ditaduras, isso é um ponto importante, porque você tem uma concepção do estado de bem-estar social, em certa medida, que, através de órgãos reguladores, de certa forma, tentava controlar questões econômicas, do dia a dia mesmo, tabelamento de preços, esse tipo de coisa eram práticas comuns. Por outro lado, você tem Curitiba num processo duplo de modernização, por um lado. Você tem a construção da Biblioteca Pública, Teatro Guaíra, uma série de coisas da cidade. Estava sendo transformado, o centro da cidade estava sendo bastante transformado nesses anos 50. E, para você ter uma ideia, um dos pontos muito importantes diz respeito ao crescimento populacional da cidade nos anos 50, que é de 100%. Então, se você imaginar que a população duplicou nessa década, é uma coisa impressionante. Na década anterior, o crescimento havia sido grande, mas ele chega a 100% na década de 50. Então, metade da população em 1950, o dobro em 1960. Quer dizer, você tem a chegada de imigrantes, você tem a chegada de pessoas de outras cidades, do Paraná e tal. Muitos desses imigrantes que estavam ali, alguns dos quais foram as pessoas com as quais eu conversei, haviam chegado na década de 50. Nesse processo de crescimento, de mudança de Curitiba. No âmbito estadual, você tinha o governo do Moisés Lupion, que estava na época, você tinha uma série de, nos jornais, uma batalha muito grande, que eu cito no trabalho, e que isso acaba tendo um resultado nas versões, sobre o caso, posições pró e contra o governo, e acusações de corrupção na época, que eram muito recorrentes do governo do Moisés Lupion. Então, esses elementos acabam em jornais pró ou contra, aparecendo até nas versões do caso de 59. Mas essa coisa do estado de bem-estar social, o fato de que em algum, no ano de 1952, por exemplo, você tem uma revolta, que é a chamada Guerra da Carne, que é o ataque de pessoas em Curitiba, a açougues da cidade, por causa do preço das carnes. Então, eu consegui encontrar alguns eventos que eu pude relacionar a esse caso de violência coletiva de 59. Agora, nesse caso, que a gente está falando da Guerra do Pente, a gente teve como resultado, depois de três dias, mais ou menos, de violência, um saldo de 120 lojas depredadas. E o detalhe é que a maior parte delas pertencia a pessoas de origem árabe. Por que isso? Aí tem todo um processo da mudança do centro da cidade. A chegada desses... A Praça Tiradentes, já desde o começo do século, estava sendo ocupada por comerciantes de origem síria ou libanesa. E na década de 50, eu pude fazer esse acompanhamento de cada comércio que compunha os arredores da praça e era, de fato, uma maioria esmagadora em relação aos outros portugueses, a brasileiros, a outros tipos de imigrantes que pudessem estar lá. Esse é um elemento muito importante, porque, diferentemente de outros grupos de imigrantes que eventualmente estavam em regiões ou iam para regiões periféricas, viviam em regiões mais rurais e ao redor de Curitiba, você tinha um momento onde você tem um grupo de imigrantes muito bem definido. Claro, heterogêneo, porque essas pessoas vinham de lugares diferentes, alguns cristãos, outros muçulmanos, você não tinha uma coisa muito homogênea, com experiências diferentes, em momentos diferentes, em movimentos migratórios diferentes. mas o fato é que eles estavam numa região muito bem definida. E numa região onde você tinha um contato diário entre freguês e comerciante. Então, só nisso você já tem uma situação de um contato que pode ser problemático em determinados momentos, de acordo com a questão dos preços, a questão do tabelamento de preços, desse tipo de coisa, as expectativas em relação... Eu encontrei nos jornais, por exemplo, da década de 50, algumas matérias que falavam e que citavam a Praça Tiradentes como uma mina de ouro. Quer dizer, que ali... E olha, é uma coisa maluca da gente escutar e pensar hoje. Quer dizer, um lugar onde se praticava o livre comércio. Isso era uma coisa que não podia acontecer, porque era preciso controlar esses preços. As pessoas ali praticavam os preços que eles podiam praticar e que isso, de certa forma, isso é um exemplo de como as coisas estavam em outro momento. E a gente tem outros processos acontecendo. Você fala no seu trabalho sobre a questão dos estereótipos. E você... Como que você entende essa questão desses comerciantes dessa área e a produção dos estereótipos por parte da população da cidade? Bom, os estereótipos permitem a simplificação dessa situação heterogênea que eu citei anteriormente. Então, quando você está no contato diário com pessoas diferentes, você acaba simplificando até para poder interpretar as situações. Eu pude fazer e fiz um acompanhamento relacionado ao estereótipo da figura do turco no Brasil e como que isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, muito relacionado à ideia de comércio, da prática do comércio e relacionado a uma coisa muito interessante e perversa, de certa forma, que é uma certa atribuição coletiva de intencionalidade. E essa intencionalidade sempre calcada numa ideia de que posso levar vantagem de alguma forma. Isso alimenta motivação, isso alimenta a forma como as pessoas agem em relação àquilo. O comércio, diferentemente da atribuição, a atividade produtiva, você não vê o processo do trabalho no comércio. O comércio é baseado no fato de que você cobra um preço sabendo que você pagou tanto e pode cobrar. Esse processo não aparece na hora que o comprador vai chegar na loja. Então, isso é potencialmente ambíguo, já por natureza. Então, os estereótipos são interessantes porque eu pude perceber como tanto nas narrativas de jornal que pintam esses comerciantes de determinadas formas, como eu citei a questão da mina de ouro, você tem narrativas que as pessoas me contaram e que eram atemporais. Eu escutei uma história de um alfaiate, que era uma pessoa que já trabalhava na época e estava em Curitiba e viu os acontecimentos, comentando... Me contou uma história, eu falei para ele da Guerra do Pente e ele contou a história de um... quase uma história de era uma vez, não tinha uma temporalidade definida, não dizia respeito àquele ambiente. Mas ele falava de um sujeito que teria ido comprar uns sapatos na loja de um árabe, de um turco, entre aspas, como eles chamavam, no centro da cidade e ele teria comprado os sapatos, chegado em casa e visto que só tinha um pé na caixa. Ele, no dia seguinte, voltaria ao centro e não conseguiria achar a loja na qual ele havia comprado os sapatos. Isso é muito fascinante porque isso fala de um comércio tão homogêneo, a partir dos estereótipos, você transforma um ambiente heterogêneo num processo homogêneo e fala de um ambiente muito claro, essa história que parecia ser atemporal, eu percebi, à medida que eu fui analisando o caso, que ela dizia respeito a essas pessoas que estavam ali. Talvez não diga para a gente que não viveu essa Praça Tiradentes, que tinha até o nome de Turquia, o apelido de Turquia na época. Estamos falando sobre a Guerra do Pente no Em Tese. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Grande massa popular enfurecida promoveu na noite de ontem violento quebra-quebra no centro da cidade, depredando grande número de estabelecimentos, notadamente da propriedade de sírios. Casas comerciais foram, em números delas, praticamente destruídas e o estoque atirado às ruas. O trecho que você acabou de assistir foi retirado de uma reportagem do jornal Correio do Paraná de 9 de dezembro de 1959, um dia depois do início de uma onda de violência coletiva que atingiu Curitiba como consequência de uma confusão entre um comerciante libanês e um policial militar. O Em Tese fala hoje com João Bosco Oliveira Borges, que estudou a Guerra do Pente no mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná. João, você usou uma técnica, uma metodologia chamada etnografia no teu trabalho. Eu queria que você explicasse o que é etnografia e como que você usou essa metodologia. A etnografia é basicamente a base maior do saber antropológico, que é você fazer uma pesquisa aprofundada e, quer dizer, isso muda no meu caso porque eu estou fazendo uma pesquisa na cidade e eu não posso morar com essas pessoas, mas o saber antropológico se desenvolveu no seu início e até hoje se desenvolve assim com populações indígenas e tal. Então você tem o pesquisador indo viver e ficar um tempo com as pessoas com quem ele está pesquisando. E é um processo de imersão mesmo, é um processo de... etnografia diz respeito ao fato de que você analisa, escreve a respeito. Ao escrever a respeito, você pensa a tua posição, a posição do pesquisador em relação às pessoas, o que você significa para elas, o que elas significam para você e esse tipo de coisa. Então esse processo, apesar de eu ter trabalhado com jornais bastante, porque o material de jornais e revistas era muito grande, também no trabalho com esses materiais escritos, é preciso pensar a forma como eles chegaram a nós. Como historiador você já faz esse processo, mas o contato com as pessoas, a etnografia permitiu aprofundar. Eu tinha o contato com alguns interlocutores quase diário, ou semanal, toda semana eu estava lá conversando. E pensar a etnografia é pensar o método de produção do que a gente escreve. E pensar como que as pessoas enxergam o que a gente escreve, qual o nosso papel ao escrever o que a gente escreve. Então é sempre uma visão muito reflexiva a respeito do que a gente faz. A antropologia tem, eu acho que na sua maior riqueza, isso. A forma de você pensar o que você está escrevendo, e para quem você está escrevendo, quem está escutando, quem que te ajudou a produzir determinada coisa. Eu digo que essas pessoas com as histórias delas são a riqueza do trabalho muito mais do que eu. Eu, na verdade, só pensei a respeito delas e o que elas significavam para mim. A Guerra do Pente entrou para a história como a maior revolta popular de Curitiba. A nossa equipe de reportagem teve acesso aos arquivos da Biblioteca Pública e mostra para a gente o que descobriu mexendo na história daqueles dias de conflito na capital paranaense. A Guerra do Pente foi retratada por diversos jornais da época. A Gazeta do Povo falou do acontecimento com a manchete Multidão depreda casas comerciais e acrescentou que um pente de apenas 15 cruzeiros originou o quebra-quebra. A propaganda do governo Seu Talão Vale um Milhão aparece em todas as capas da Gazeta. Essa foi a campanha que gerou o desentendimento entre o comerciante e o comprador. No dia 10 de dezembro, a Gazeta mostrou que o Exército precisou entrar em ação para conter os manifestantes com a utilização de tanques de guerra. De acordo com o jornal, os exordeiros tentaram repetir os tumultos do dia anterior. Essa foto mostra Ahmed Najar, o dono do Bazar Centenário cercado por populares enfurecidos. Outros jornais e revistas relembram o acontecimento todos os anos, sempre levando para o lado da fúria e do inusitado. João, você realizou muitas entrevistas, né? Você até conta que durante um longo período você se encontrou com alguns sujeitos. Eu queria que você falasse um pouco dessas entrevistas, quem você entrevistou, como que foi esse processo? Um dos pressupostos da etnografia, da forma como eu realizei ela, era não pensar as entrevistas tanto de uma forma estruturada. Eu nunca fui com perguntas prontas. Até porque você acaba determinando a resposta um pouco em certa medida. Então, era sempre... Eu gosto, eu cito as entrevistas, mas eu penso elas muito mais como conversas, contatos e tal. E eu sempre... Elas permitiram o contato com versões, com coisas que eu nunca esperava antes de realizá-las, né? Um dos episódios que eu cito no trabalho é um dia que eu levo algumas imagens de jornal, né? Imaginando, né? Como pesquisador, não, de alguma maneira eu quero que ele fale alguma coisa a respeito disso, eu vou fazer ele falar, talvez não eu, mas as fotos façam ele falar. E o meu interlocutor, ele pega as fotos, olha e fala, não, é isso mesmo, né? E coloca de lado. Quer dizer, tudo que a gente prepara, né? A gente aprende a... Leva algumas rasteiras, né? Da realidade do contato com as pessoas. As pessoas não estão dispostas a todo momento a falar sobre determinadas coisas, né? Mas num determinado momento posterior, foi muito interessante, porque nesse mesmo dia, o filho desse senhor que estava aqui na época da Guerra do Pente, pergunta pra mim, né? Como pesquisador, mas João, o que de fato aconteceu com a Guerra do Pente, né? Buscando esse veredito da minha parte, né? O que que teria acontecido? Nesse momento, essa pergunta dele faz com que o pai, né? Nem me deixe responder nada, porque eu também estava pensando no que falar, né? Como responder aquilo. E ele fala, não, olha, foi racismo. Foi um caso de racismo. E essa pergunta do filho fala um pouco da minha relação com o meu interlocutor, né? Quer dizer, em determinados momentos, quem tem autoridade pra falar das coisas? É o pesquisador ou é quem viveu? É testemunha ocular da história, né? Essa é a riqueza das entrevistas que elas me permitiram, né? Quer dizer, sempre encontrando as pessoas e procurando os elementos nas falas deles que pudessem me ajudar nesse processo de escrever o trabalho. Dessas conversas e encontros, né? Como você colocou. Teve alguma conversa, algum encontro, algum sujeito que te chamou mais atenção ou como pessoa ou como pesquisador por algum motivo? O seu Fuad, que é o senhor que até é a pessoa que participou desse caso que eu acabei de contar, foi a pessoa que mais esteve presente ao longo do trabalho. Ao longo dos dois anos eu conversei com ele bastante, semanalmente, sempre, né? E ele foi a pessoa que, além de se tornar uma pessoa, um amigo, né? Foi uma pessoa que... A história dele era fascinante porque ele passou por um processo todo, né? De chegada no Brasil na década de 50, um pouco antes ali, 54, 55, não me lembro bem agora, mas começou como comerciante ambulante, vendendo nas regiões mais... No Bacacheri, em outros bairros, né? E depois foi... Veio porque o tio já estava aqui, né? Então, esse processo que eu chamo no trabalho de cadeia de chamadas, né? As pessoas chamam a partir das relações na Terra Natal, né? Ah, é primo, esse é parente de algum modo, é amigo e tal, você conhece, não pode ir lá porque tem tal sujeito que está no Brasil, de repente você tem uma oportunidade. A história dele me fascinou porque você... Era possível não só acompanhar isso, mas aprender uma série de coisas desse processo de ser um imigrante, comerciante no centro de uma cidade, né? E principalmente como o trabalho trata desse conflito, né? Como que essa pessoa poderia lidar com essas situações de conflito porque as relações diárias no comércio podem eventualmente causar desentendimentos, né? Então, foi talvez a pessoa que mais apareceu ao longo da pesquisa. Em um dado momento no seu trabalho, você conta que você caminhou, né? Pelas ruas ali onde aconteceu o conflito da Guerra do Pente em busca, de repente, de informações, enfim, tentando fazer uma volta ao tempo, né? Como que foi essa caminhada? O que você descobriu nesse processo sobre o espaço Curitiba e sobre as pessoas que ali estariam ou não estavam mais? Como você citou anteriormente, aquela percepção de que o objeto era instável, né? Era um desafiador e, ao mesmo tempo, me fazia querer buscar uma ancoragem um pouco mais concreta. Eu fui à Praça Tiradentes, andei por ela à procura desses comerciantes de remanescentes daquela época, de repente, né? Até cheguei a encontrar um deles que ainda vivia lá, não tinha comércio, mas era dono do prédio, né? E que hoje é uma loja de sapatos e tal. E ele vivia ali na Praça Tiradentes e falando, nossa, eu vou me mudar daqui a pouco, mas ele está lá desde os anos 50, né? E tal. Esse contato nas ruas era principalmente para entender o movimento do conflito, né? Que vai até a estação ferroviária da época, vai por uma série de ruas, né? Que se desenvolve por uma série de ruas e era procurar essas histórias, né? Quer dizer, ali eu imaginei que poderia e realmente, de fato, encontrei algumas pessoas que ainda estavam lá. E, por outro lado, nesse mergulho no passado, foi preciso contrapor essa Curitiba, essa Tiradentes da época, com a Tiradentes de hoje, né? Eu percebi que a Tiradentes de hoje é um outro espaço, né? As pessoas que estão ali... Você tem outros grupos imigrantes, como os chineses, que hoje em dia tem comércios, na região e tal. Alguns árabes, mas não tem mais esse colorido, né? De pessoas do Oriente Médio lá, como tinha na época. Então você tem pessoas que, como eu percebi, muitas delas não tinham relação com essa história do local, né? São pessoas que estão lá há 10 anos, ou há 5 anos, ou há menos tempo. Mas a ida para lá me permitiu pensar esse espaço ao longo do tempo, né? E fazer esse mergulho de volta para a Curitiba da época, né? Eu até encontrei uma matéria que me ajudou muito, muito a falar da Tiradentes da época, que era uma matéria sobre a Praça de Tiradentes, né? Especificamente. E que falava, e que entre outras coisas, chamava aquele espaço como mercado persa. Então, outro conceito, né? Porque você tem sírio, você tem turco, né? Como eram conhecidos sírios e libaneses, que de fato não eram turcos. Você tem... O libanês era uma categoria que quase não aparecia, né? Apesar da maioria deles, das pessoas com as quais eu conversei, eram libaneses e não sírios. Mas esse processo de ida à praça me permitiu contato com pessoas. Você, em vários momentos aqui na entrevista, você usou a palavra veredito, né? Essa preocupação em, ao final, em talvez ter uma ideia diferente daquilo que aconteceu. Vou te perguntar agora no final, na verdade, enquanto pesquisador, qual é a tua contribuição para essa fase da história, para esse fato histórico? O que você consegue trazer de elementos novos ou de elementos que as pessoas simplesmente esquecem com o passar do tempo, né? Qual que é a tua contribuição? Por um lado, a questão dos estereótipos é interessante, porque você fala de como um grupo, num determinado espaço bem delimitado, do centro da cidade, de contato diário, como que as coisas... como os estereótipos fazem coisas, né? Como as pessoas movidas por ideias, por imaginários e tal, como que elas podem agir. Por outro lado, é o fato de que você tem, claro, como eu citei, um ambiente no qual aquele tipo de comércio, né? Que era... E que muitos interlocutores libaneses com os quais eu conversei, eles citavam, olha, a gente trouxe isso para o Brasil, né? A gente trouxe essa inovação comercial, essa lógica de você estar perenemente fazendo liquidação, né? Todo dia tem liquidação, né? Hoje a gente vê o comércio funciona muito no Brasil desse modo. Entender como isso era recebido pelas pessoas é muito interessante. Ao longo do tempo, outros estereótipos surgem, né? E eu acho que... E você tem outras questões, por exemplo, muitas pessoas com as quais eu conversei falam de conflito hoje muito mais voltado para os muçulmanos, é evidente, né? Então, alguns interlocutores muçulmanos me falavam de, olha, conflitos na tríplice fronteira, conflitos, né? Que mostram o que falam e as versões sobre casos que acontecem hoje em dia falam de outro estereótipo ligado a alguns desses sírios libaneses, né? Não mais todos, talvez, né? Como era a figura do turco naquele momento, que podia atingir toda, toda e qualquer pessoa que não só fosse de origem sírio-libanês, mas parecesse sírio-libanês. Eu cito um caso de um sujeito que no segundo dia resolve ir para o centro da cidade vestindo um terno novo que ele havia mandado fazer com o Alfayate, que é um interlocutor da pesquisa, ele que me contou essa história, e ao chegar no centro ele foi, acharam que ele era de fato um turco, entre aspas, né? E ele foi atacado nos dias e tal. Então, esse processo de leitura, de com quem você convive, né? Eu acho que esse que é um processo interessante. Por outro lado, tem esse processo de como um caso pequeno se prolifera ao longo do tempo, conversões, como que ele passa a fazer parte da história da cidade, né? Volta e meia você tem na comemoração de 300 anos de Curitiba, A Guerra do Pente está lá, é o primeiro capítulo de um livro que foi produzido. Então, como que isso fica, né? Uma das pessoas que... O Nivaldo Lopes, que fez um filme sobre o caso da Guerra do Pente, ele falou que, olha, ele tem dado algumas entrevistas para pessoas, para professores e tal, trazendo esse caso e apresentando esse caso, né? Uma das situações que eu coloco é será que esse caso vai fazer parte de um currículo escolar? É possível que futuramente, né? E o que que isso implica, né? Na medida em que quando você coloca uma coisa num currículo desse modo, você, de certa forma, oficializa uma versão do que aconteceu, né? Será que essa riqueza de versões que apagam certos elementos, quando você fala de questões econômicas, você necessariamente precisa apagar um pouco das questões éticas e assim por diante, né? O que que acontece com as versões, né? A partir dessa mudança de... Então, esses são os pontos mais importantes, né? João, parabéns pelo trabalho e obrigada por participar do Intese. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o Tese. Foi um prazer. Obrigado. A dissertação Quando Curitiba Perdeu a Cabeça uma etnografia da controvérsia em torno da Guerra do Pente está disponível no Banco de Teses da UFPR e qualquer pessoa pode acessar gratuitamente. Você pode assistir novamente a esse ou a outros programas da UFPR no site tv.ufpr.br Curta a gente também nas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho